Muito bom dia, estamos ao vivo aqui no centro do Guamá, em especial aqui no mercado municipal do Guamá. Mas nós vamos bater um papo com essa turma toda, a Bar do Paulo, Boteco da Portela, até chegar na turma da Gó. Vamos embora por aqui, sangue bom ao vivo, só para mostrar a nossa rapaziada aqui do Guamá, eu morei muito tempo aqui nesse bairro, então tem uma turma boa aqui, olha aí, estamos ao vivo. Alô rapaziada, o Pai Sandu vai ou não vai? Vai! O Pai Sandu vai? Vai! Vamos para o placar. 1 a 0. 1 a 0, o Pai Sandu vai hoje, o Pai Sandu classifica 2 a 0, e aí mano querido? 1 a 0, 1 a 0 papão, vamos lá! E aí mano? O Papão vai hoje para cima? O Pai Sandu 1 a 0. 1 a 0. E aqui meu comandante, esse é meu amigo em especial, parceirão meu querido, esse aqui é meu parceiro, meu chegado. 1 a 0 para o Náutico, 1 a 0 para o Náutico, vambora, isso aqui é o melhor que tem no... Olha lá meu chefe! 1 a 0 Náutico. Qual o nome aqui do local? Cavalo. Aqui é no cavalo o pessoal derramando cerveja, aqui meu chefe. Olha, sinceramente, eu acho que vai ser 1 a 0 para o Náutico. 1 a 0 para o Náutico? Náutico. Tu nem erra em mim. É o cabecinha do Barcelona. Tá bom mano, Deus abençoe. Eu como morei muito tempo aqui no Gormar, sei que a grande festa no Gormar dia de domingo é tomar esse gelo aqui ó. Cara, toma esse gelo, aquele peixe frito, escuta uma boa música e é feliz, porra. Para cima, sanguíno. 2 a 0 Náutico. 2 a 0 Náutico, vambora. Náutico, paisandu. Náutico. Náutico, Náutico. Nós estamos aqui, o som rolando, rapaz. É uma festa. E aí meu comandante da manha? Legal. Só tomando uma cervejinha. Esse aí é o casal sangue-brum. Vambora. Paisandu, Náutico, pai. É, também os dois. É os dois, então. E aí, mana querida. Parabéns aí, tá? Muita sorte aí. Paisandu, Náutico. Paisandu, Náutico. Paisandu. Paisandu. Bora, onde sou? Veja que sou diferente. Paisandu, Náutico. Aqui, vai. Nós estamos filmando aqui ao vivo. Paisandu, Náutico, hoje. Nem Paisandu, nem Remos não vale porra nenhum. Estrateia. Está entendendo? Nós, nós, nós. Eu vou te falar a verdade. Paisandu, jogou muito. Jogou muito na primeira etapa. Nessa segunda agora Ele só vai deixar o rastro Nausco é bem em cima desse vagabundo Eu quero te dizer a verdade Esses jogadores, tá entendendo? Eles ganham pra jogar Mas eu tô cansado de ver Eles lá na boate, lá no locomotivo Chapado O dinheiro vem fácil Tá entendendo? Quero mandar um abraço pro Walter E pro Valdir Proprietários da locomotiva Pô, eu sou meu amigo, pô Walter Valdir, né? Walter Valdir, sou meu amigo, pô Aqui quem fala que é o Sargento Pereira E o subtenente aqui Realmente vai dar Pai Sandu hoje Aqui nem preciso dizer que vai dar Pai Sandu Não, não Aqui nem é leão, vai dar dois a um Pai Sandu lá dentro, lá do rastro Pode escutar uma música Olha meu parceiro, o Sandro Vale Um forte abraço São apenas recordações Você não soube dar Pai Sandu Isso aqui é Guamá Isso aqui é Guamá Essa música aqui É Pai O clube do reino Não soube dar balão Tá? E agora tá aí Nessa situação São um pilha da puta aí Bora O que é o meu saco aqui? Meu patrão Tá tudo bacana Pai Sandu ou Náutico hoje? Ah, eu tô contra o Pai Sandu Eu tô Náutico desde Criancinha Opa Vambora Vambora ao vivo Bora aqui pelo meio Bora pra cá Bora mano Bora segurança Vai Sandu hoje Vai Sandu Estamos aqui É no bairro do Guamá Olha aí Mostra a turma aí Todo mundo tomando uma cervejinha Isso aqui é Guamá Meu irmão Ah galera querida Olha aí Dois a zero Dois a zero O lobo morreu O lobo morreu Quem morreu? O lobo Vai Sandu Dois a zero Vai ser zero a zero Eles fizeram a jogada contra o Remo Tá no mesmo barco Tá no mesmo barco É doido Prazerasso Deus abençoe É sangue bom Pai Sandu é corno Corno Para repetir essa palavra Pai Sandu é corno Vamos chegar ali com a turma do Clube da Gó Nós estamos aqui No Goma Mercado Municipal à minha direita E aqui é a turma Bem ali é o pessoal Clube da Gó Clube da Gó Aqui é bacana Aqui é legal Aqui é pai 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 d'égua Meu irmãozinho da minha alma Tá ali o clube Essa rapaziada se reúne todos Todos os domingos Oh todo domingo Vamos passar por aqui Alô pessoal Pai Sandu é Náutico Pai Sandu é Náutico Pai Sandu é Náutico Papão 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 Pai Sandu é Náutico Mano Náutico 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 aqui Papão 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 Pai Sandu é Náutico Pai Sandu é Náutico aqui pessoal Quero saber de ti primeiro Não Náutico Eu só sei dizer uma coisa O Pai Sandu Eu sou papão doente O Pai Sandu faz história Vamos dar no Tibu É lá no afrito Nessa porra Tá legal Vamos chegar aqui Vamos chegar aqui Não é clube da Gó Aqui Aqui é o clube da Gó Meu irmão Esse é o clube mais organizado Do Guamá Do Leão É do Leão Porra É do Leão Hoje é o Náutico Vai tirar Deixa eu falar aqui Com o Paulinho de Murulé Murulé cidadão Chegamos aqui Nós estamos ao vivo Esse aqui É o grupo mais forte aqui do Guamá Que toma sua cerveja Come aquela go gostosa Mas eu sei Que sempre você está junto Dessa rapaziada querida do Guamá Eu No passado fui Guamáense Mas me considero Guamáense Tá tudo bacana Tá tudo legal E tá tudo pra ideia Tudo bacana Tudo bacana Eu estou feliz Ao mesmo tempo Cheguei do jogo da Tuna Nós estamos preparando o time Para a segunda Os torcos Os amigos Homenageando Do qual eu estava também Eu estou também Me parabenizando Que eu fui escolhido O artista do ano De todos os músicos Que concorreram comigo Foram 100 músicos Foram 100 músicos Eu fui escolhido O músico do ano E eu estou aqui Com meus amigos Porque se não fosse Essa galera Eu jamais seria nada Por conta disso Parabéns pra nós Esse título Esse título Vai ficar comigo Até fevereiro Do ano que vem Quero agradecer A coordenação Da estação Das DOCA Toda a coordenação Lá Do Marujos De todos os Do governo Do estado Do município Pelo prêmio Que eu ganhei E aproveitar Que hoje É o aniversário De um cara Que eu amo Do fundo do coração Um dos maiores Mecânicos Ele esmiúça Todo o motor De qualquer De qualquer Bandeira De coração também De coração Que é o Maxi Meu querido Maxi Feliz Feliz aniversário Meu querido amigo Maxi Que Deus te dê Muita paz Muita saúde Nesta emissora Que é do sangue bom Que já está bombando Parabéns para você Parabéns para nós E obrigado pelo apoio Obrigado pelo apoio E pelo amor Eu vou apresentar aqui Primeiro O adversariante Vamos lá Maxi Não sou bom com as palavras Mas Agradeço a todos E muito obrigado Nós estamos Nós estamos No clube da Gó E o clube da Gó Ele tem Um cantinho Que é a Silene Silene Muito obrigado Pelo amor Você tem que falar Obrigado Paulo Vamos agora entrevistar Vocês viram Vamos entrevistar o cara Aqui de trás Tatu Paca Xam Pato Cobreiro Só preparo Para o pessoal Nossos amigos Que gostam de tirar Um gosto Tomando uma cerveja Eles inventam Arrumam as coisas E acho que tem Eu que tenho que preparar Aí eu faço aqui Engano o paladar deles E o cara já beba Todos eles comem E acham delicioso Então Deixa eu falar uma coisa aqui Esse camarada aqui Eu conheço há muito tempo Até porque De outrora No mínimo 20 anos Essa aqui É uma grande força Que nós temos Nunguamar Enquanto liderança E hoje Ele é Uma Uma das representações Que nós temos no Pará Paulinho Mururé Me dá muito orgulho Pelo que ele é Pelo Pelo estado Que ele se encontra Hoje Na condição De ter sido Escolhido O cantor da noite Mas também Tem uma coisa Eu não posso me esquecer Do Chulé de Pato O Chulé de Pato O Chulé de Pato Sai Quarta-feira de cinza Ali da Castelo Com a Caripunas E a gente doida É O Chulé de Pato Foi uma ideia minha Do Puga Vem cá pouquinho É que o Puga Chulé de Pato Chulé de Pato A gente tomando uma cachaça Aí você olha da morro Lá na Vila Antônio Pereira O Chulé de Pato Foi uma questão De reunião De colega De parceria Todo mundo junto E acabou que A sorte Que na mesma hora Ia passando lá Um vendedor Vendo aqueles patos No paneiro A gente estava decidindo O nome da agremiação Que a gente ia fazer De repente Esse cara passou E der a ideia E fedeu Sabe que ele fedou Aí a mulher disse assim Pô, tá só Chulé de Pato Chulé de Pato Aí ficou o nome da agremiação Olha só Deixa eu dizer isso aqui Isso aqui